Boa noite! Estamos aqui pontualmente às 8 horas da noite desta segunda-feira. Conforme prometido, vamos completar a aula de prescrição. Falamos na aula passada de prescrição da pretensão punitiva. E hoje falaremos de prescrição da pretensão executória. Novidade? Essa aula estará no nosso Facebook até quarta-feira. Combinado? Bom, e depois nós estamos preparando um curso sobre teoria do crime. Só que eu quero ficar aí, eu quero colocar o celular um pouco mais distante, quero dar aula em pé. Tô tentando ver uma lousa. Lousa é um pouco antiga, né? Um quadro pra fazer a exposição da matéria. Falar tudo sobre teoria do crime e muitos outros assuntos. Aqui a gente só vai falar de direito. Num outro canal, eu vou te convidar pra termos um outro papo pra que você continue se orgulhando muito do teu professor. E há razões pra isso, acredite. Bom, vamos então entrar no tema prescrição da pretensão executória. Só lembrando... O que é prescrição? Prescrição é perda. Prescrição é a extinção da pretensão do Estado de impor uma pena, de punir e também a perda da pretensão de executar a punição imposta. Tudo isso eu já falei. Estamos só recordando. Toda vez que é praticada uma infração penal, surge para o Estado, em primeiro lugar, a pretensão de punir o infrator. O que significa punir o infrator? Significa aplicar uma pena ao infrator. Então, a primeira pretensão que surge para o Estado é a pretensão de puni-lo e aplicar-lhe uma pena. Pra isso, ele tem a persecução penal. Começa com inquérito policial, com o processo, vem a sentença judicial e ele aplica a punição. Esta é a primeira pretensão que o Estado tem. E ela surge com a prática da infração penal. Como é que chama essa pretensão? Como é que chama a pretensão que surge para o Estado de punir quem pratica uma infração penal? Pretensão punitiva. Para satisfazer esta pretensão, o Estado precisa aí do devido processo legal. Então, ele instaura um processo, em geral antecedido por uma investigação, que é o inquérito policial, e ao cabo desse processo, ele postula uma sentença condenatória, uma decisão que vai impor uma pena. Pra fazer tudo isso, pra satisfazer esta pretensão punitiva, o Estado tem prazo. Então, a prescrição da pretensão punitiva é a perda da pretensão de punir, porque o Estado não conseguiu fazê-lo num determinado prazo. Ou seja, o Estado bobeou e não conseguiu terminar o processo a tempo. Não conseguiu impor uma sentença condenatória. Não conseguiu impor uma punição, uma pena. Por isso ele perdeu a pretensão de punir. É a prescrição da pretensão punitiva. A gente já estudou. Está, inclusive, no nosso site esta aula. Agora, depois que o Estado consegue impor a pena, às vezes ele não consegue. Por isso que tem a prescrição da pretensão punitiva. Mas, se não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, e o Estado agiu com diligência e conseguiu impor a pena no prazo correto, se ele satisfez a pretensão punitiva, se não houve a prescrição da pretensão punitiva, se ele impôs a pena, se ele impôs a punição, surge pra ele, então, uma segunda pretensão. Já que ele conseguiu terminar o processo, já que ele conseguiu impor a pena, já que ele conseguiu condenar o infrator, já que ele satisfez a pretensão punitiva, agora, vai surgir a segunda pretensão. É a pretensão de executar a punição que foi imposta. A pretensão de executar chama-se pretensão executória. E o Estado tem um prazo pra executar a pena. Não pode deixar o coitado lá condenado a vida inteira. Dali, 70 anos, tá lá o velhinho andando de bengala e tal, ou eu lembrei que eu tinha uma pena pra executar. Não pode. Ele tem um prazo pra executar a pena. É a pretensão executória. O que é a prescrição da pretensão executória? Prescrição da pretensão executória é a perda da pretensão de executar a pena devido à inércia do Estado no prazo legal. O Estado tinha um determinado prazo pra executar aquela pena. Não executou a pena no prazo e, por isso, ele perdeu a pretensão de executar. Não pode mais executar a pena. Isto é prescrição da pretensão executória. De vez em quando, tá desaparecendo a minha testa aqui quando entra alguma mensagem. Vê se o pessoal aí toma cuidado pra não programar ao vivo, é assim. Aqui não tem muito improviso, não. Aqui é ao vivo. É na hora que acontecem as coisas. É assim que eu gosto. Então, vamos então anotar o conceito. O que é prescrição da pretensão executória? Tem um conceitinho bom aqui. É a perda... Prescrição é perda. É a perda do poder-dever de executar a pena. Se você quiser, em vez de poder-dever, põe da pretensão, é a perda da pretensão de executar a pena em face da inércia do Estado em executá-la nos prazos legais. Bobeou. Conseguiu terminar o processo? Conseguiu impor a pena? Mas cochilou na hora de executar esta pena. Então, isto que é a prescrição da pretensão executória. Perda da pretensão de executar a pena. Nossa, capês! Você repete tanto a mesma coisa? Não? É pra você não esquecer. E isso é uma técnica de professor, principalmente professor de curso preparatório. Então, é pra você ficar bem claro e não ter dúvida. Bom, entendeu o que é prescrição da pretensão executória? Agora vem a segunda pergunta. Quais os efeitos? Que efeito tem a prescrição da pretensão executória? Bom, enquanto a prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, tudo, tudo, tudo. Extingue a pena principal, extingue todos os efeitos penais secundários, reincidência, maus antecedentes, inscrição do nome nos rolos culpados, tudo. Extingue os efeitos extrapenais. Enquanto a prescrição da pretensão punitiva apaga tudo, a prescrição da pretensão executória só extingue a pena. A prescrição da pretensão punitiva tem mesmo que afastar tudo. Efeito penal principal, efeito penal secundário, efeito extrapenal, tudo. Não pode executar no cível a sentença, não tem perda dos instrumentos do crime, enfim, não tem nenhum efeito extrapenal. E nenhum efeito penal, seja principal ou secundário. Claro, o Estado não conseguiu terminar o processo. Se o Estado não conseguiu terminar o processo dentro do prazo, ele não tem nenhum direito sobre o frator. Ele não conseguiu condenar e condenar com trânsito em julgado. Logo, ele não tem nada. Aqui, na aula de hoje, é diferente. O Estado só perdeu a pretensão de executar a pena. Ele conseguiu terminar o processo. Ele satisfez a pretensão punitiva. Ele chegou a uma decisão. Chegou a uma condenação. Chegou a imposição de uma pena. No entanto, ele só não conseguiu executar esta pena. O que ele perdeu? A pena. A única coisa que ele perde. Como ele não conseguiu executar a pena, é isso que ele perdeu. Todos os demais efeitos subsistem. Quer dizer, então, se o Estado não localizou o condenado para executar a pena imposta, dentro do prazo legal, vai extinguir essa pena. Extinguiu. mas ele continua, a sentença condenatória continua valendo para gerar reincidência, para gerar maus antecedentes, para inscrição do nome no rol desculpados, para pagamento de custas processuais, para o confisco dos instrumentos do crime, para o confisco do produto e proveito do crime. Pode ser executada no juízo cível porque subsistem todos os demais efeitos. Efeitos penais secundários e efeitos extrapenais. só extingue, portanto, a pena. Muito bem. Vamos prosseguir. A gente já sabe o que é prescrição da pretensão executória e já sabe quais são os seus efeitos. Pergunta. Quando começa a correr o prazo para executar a pena sob o efeito de perdê-la? Qual o prazo da prescrição da pretensão executória? Quando começa a correr este prazo? Vamos falar um pouquinho do prazo? A gente já sabe o que é e já sabe os seus efeitos. Agora vamos falar um pouquinho do prazo. Primeiro, quando você acha que deve começar a correr a prescrição da pretensão executória? Vamos pensar? Direito, acima de tudo, é bom senso. Se você usar o bom senso, que é o nome coloquial do princípio da razoabilidade, você nunca erra. Bom, se prescrição da pretensão executória é a perda do direito de executar a pena, porque o Estado não conseguiu executar no prazo legal, só pode começar a correr este prazo a partir do momento em que o Estado pode executar a pena. Logo, pelo bom senso, eu chego à conclusão que a prescrição da pretensão executória começa a correr a partir do fim do processo, a partir do trânsito em julgado da condenação. Transitou em julgado a condenação, o Estado já pode executar a pena. Se ele já pode executar a pena, já começa a correr o prazo para esta execução. Então, guarda aí, termo inicial da prescrição da pretensão executória. Ela começa a correr a partir do trânsito em julgado da condenação. Epa, mas deveria ser, mas não é bem assim. A prescrição da pretensão executória começa a correr não a partir do trânsito em julgado da condenação, mas a partir do trânsito em julgado da condenação para a acusação. A partir do momento em que transita em julgado para a acusação começa a correr o prazo da prescrição da pretensão executória. Eu acho isso um absurdo. Como é que pode começar a correr a prescrição da pretensão executória quando ainda pende recurso da defesa? Imaginemos uma condenação de primeira instância. O réu foi condenado em primeira instância. O Ministério Público se conformou e não apelou. transitou em julgado para a acusação aquela condenação. A partir do trânsito em julgado para a acusação começa a correr o prazo. Mas a defesa não se conformou. A defesa apelou para o Tribunal de Justiça ainda não transitou em julgado. Em tese o Estado ainda não pode executar esta pena. Aí o Tribunal de Justiça confirmou a condenação. Aí a defesa entra com recurso especial. Entra com recurso extraordinário embargos infringentes embargos de divergência embargos de declaração agravo regimental todo o embromation possível e o processo vai seguindo. Ainda não transitou em julgado em tese ainda não pode ser executado a pena porém o prazo prescricional já está correndo. E mesmo com essa nova orientação do Supremo Tribunal Federal de que a partir da condenação de segunda instância já pode começar a ser executada a pena o processo não terminou. Então eu diria que não é muito correta a posição do Código Penal mas o Código Penal é claro a prescrição da pretensão executória começa a correr a partir do trânsito em julgado para a acusação. Há um movimento no Supremo Tribunal Federal o Ministro Toffoli chegou a relatar um acordo no sentido de que a prescrição da pretensão executória deve começar a correr a partir do trânsito julgado para ambas as partes ainda que o Código diga o contrário alegando ser uma inconsistência uma inconstitucionalidade iniciar o prazo da prescrição antes de terminar o processo. De qualquer maneira bem de maneira bem conservadora para o Código Penal a prescrição da pretensão executória começa a partir do trânsito em julgado para a acusação. Tem algum outro termo inicial Capês? Tem algum outro momento em que essa pressão pode... Sim. Imaginemos que o sujeito está no gozo do sursi ou do livramento condicional. Aí por algum motivo ele dá causa ao descumprimento do sursi ou do livramento e o juiz revoga o sursi revoga o livramento. O que vai acontecer? a partir da revogação do sursi ou do livramento condicional aquela execução que estava sendo cumprida em livramento condicional ou estava suspensa pelo sursi vai começar a ser feito. O Estado vai ter uma pretensão de buscar o condenado para impor-lhe a execução da pena já que não deu certo suspender a execução ou não deu certo o livramento condicional. Então revogou o livramento revogou o sursi e o Estado normalmente vai expedir um mandado de prisão e vai ter um prazo para cumprir esse mandado de prisão. A prescrição da pretensão executória neste caso começa a partir da revogação do sursi ou do livramento condicional. Ah, entendi. Então normalmente é a partir do trecho julgado para a acusação. Agora, se foi imposto o sursi ou concedido o livramento condicional aí não corre prescrição. quando revogou o sursi ou o livramento a partir da revogação começa a correr o prazo de prescrição da pretensão executória. E terceiro termo inicial quando a execução da pena é interrompida por exemplo quando o condenado foge ele está preso está lá se ele está preso o Estado está executando a pena se o Estado está executando a pena não está correndo nenhum prazo de prescrição mas aí ele foge como ele fugiu vai ter que ser recapturado então tem um prazo para ele ser recapturado a partir da fuga começa a correr o prazo da prescrição da pretensão executória. Nesta hipótese de fuga e na hipótese do livramento condicional a prescrição será calculada pelo tempo que resta a cumprir. Por exemplo foi condenado a 20 anos está cumprindo uma pena de 20 anos de reclusão 20 anos se você pegar a pena de 20 anos e jogar na tabelinha da prescrição que é a tabelinha do artigo 109 pega a pena de 20 anos joga na tabelinha da prescrição 20 anos prescreve em 20 anos então o prazo de prescrição é de 20 anos ele cumpriu 15 quando faltavam 5 anos deu um funiquito não quis mais esperar o cumprimento da pena fugiu bom fugiu vai expedir o mandado de prisão então ele vai ter que ser capturado começou o prazo a partir da fuga da prescrição da pretensão executória muito bem começou o prazo da prescrição da pretensão executória só que vai ser calculado esse prazo não sobre os 20 anos mas sobre os 5 anos que restam a cumprir você pega aqueles 5 aninhos que faltam joga na tabelinha da prescrição que é a tabelinha do artigo 109 quanto que dá de prazo menos de 1 prescreve em 3 de 1 a 2 prescreve em 4 mas de 2 a 4 prescreve em 8 mas de 4 a 8 prescreve em 12 o estado terá 12 anos para capturá-lo porque a pena de 5 anos prescreve em 12 regula pelo tempo que resta cumprir resumindo a partir de quando começa a correr a prescrição da pretensão executória trânsito em julgado para acusação segunda hipótese revogação do sursi terceira hipótese revogação do livramento condicional quarta hipótese interrupção da execução da pena por exemplo pela fuga observação na hipótese de fuga e revogação do livramento condicional a prescrição da pretensão executória é calculada pelo tempo que resta a cumprir tudo bem? tá comigo? tá comigo? então segura essa qual a diferença entre a prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória vou te dar um caso concreto qualquer dúvida sobre a prescrição intercorrente que é a prescrição da pretensão punitiva você vai ao facebook que é a aula passada então vamos lá prescrição intercorrente o sujeito é condenado o juiz de primeira instância condena o réu condenou o réu muito bem o ministério público não recorreu transitou em julgado para a acusação a partir do momento que publicou a sentença condenatória começa a correr o prazo da prescrição da pretensão punitiva que é a prescrição intercorrente a prescrição superveniente começa a correr essa prescrição mas também começa a correr a prescrição da pretensão executória é a partir da condenação de primeira instância com a publicação da sentença condenatória começa a correr o prazo da prescrição da pretensão punitiva intercorrente superveniente ou posterior e com o trânsito em julgado para a acusação começa a correr a prescrição da pretensão executória um pouquinho depois a prescrição intercorrente começa a partir da publicação da sentença condenatória e a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para a acusação um pouquinho depois, mas elas correm paralelamente. Como é que eu vou saber se ocorreu a prescrição, se é uma ou outra? Simples. Muito simples. Se a prescrição ocorreu antes de transitar em julgado para defesa, é prescrição da pretensão punitiva, chamada prescrição intercorrente ou superveniente. Se ocorreu depois, é prescrição da pretensão executória. Vou dar um exemplo. O sujeito foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão. Bom, ele foi condenado, pena de roubo, qualificado, 5 anos e 4 meses de reclusão. Muito bem. A partir da publicação da sentença condenatória, começa a correr um prazo de prescrição da pretensão punitiva. Esse prazo de prescrição da pretensão punitiva vai da publicação da sentença condenatória até o trânsito em julgado para defesa. Então, está correndo esse prazo. Então, o condenado vai apelar, se ele perder, ele vai entrar com recurso especial, extraordinário, fazendo todo aquele trâmite. Enquanto o processo não terminou, está correndo a prescrição da pretensão punitiva. São 12 anos de prescrição. A partir da publicação da sentença condenatória, o Estado tem 12 anos para julgar os recursos. Suponhamos que o Estado demore mais do que 12 anos para julgar esse recurso. Não julgou, não terminou o processo, não transitou em julgado para defesa. Está lá o recurso extraordinário pendente. Sabe o que vai acontecer? Prescrição da pretensão punitiva. O Estado foi incompetente e não conseguiu terminar o processo a tempo. Então, entre a publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso extraordinário, imaginando que ele esgotou todas as vias recursais, se entre esse período, publicação da sentença de condenatória de primeira instância e julgamento do recurso extraordinário, se entre esse período demoraram 12 anos, prescrição da pretensão punitiva. Afasta tudo, tudo, tudo. Porém, caso o processo tenha terminado sem o decurso dos 12 anos, aí a prescrição continua. Essa é a prescrição da pretensão executória. Suponhamos que tenha levado sete anos da publicação da sentença condenatória até o julgamento do recurso extraordinário. Levou sete anos, mas terminou. Então, não deu a prescrição. Não é a prescrição da pretensão punitiva. A prescrição continua, mas agora a chamada é de prescrição da pretensão executória. Toda essa dúvida e essa confusão poderia ser dirimida com uma coisa muito simples. Se a orientação jurisprudencial atualmente liderada pelo ministro Toffoli passasse a vigorar. Acabou. Escuta, enquanto no trânsito está em julgado para todo mundo, não se fala em prescrição da pretensão executória. Acabou. Só quando o trânsito está em julgado para todas as partes que a partir dali começa a correr a prescrição da pretensão executória. Portanto, a partir do trânsito julgado para ambos, pretensão executória. Antes, pretensão punitiva. Não daria confusão. A confusão é porque a lei diz que a prescrição da pretensão executória começa a partir do trânsito julgado para a acusação. Então, eu tenho, com o processo ainda vivo, um prazo de prescrição da pretensão executória correndo. E um prazo da pretensão punitiva supervenente correndo também. Eu tenho dois prazos de prescrições distintas correndo. Como é que eu vou distinguir? A que ocorreu antes do final do processo é pretensão punitiva. Se não ocorreu, acabou. Ela vai ocorrer depois e só pode ser a prescrição da pretensão executória. Muito bem. Próximo tópico. Como é que se calcula e se conta o prazo da prescrição da pretensão executória? A gente já viu o que é prescrição da pretensão executória. Já vimos quais são os seus efeitos. Já vimos quando que ela começa a correr. E agora eu quero saber o prazo. Quer saber o prazo? Como diria minha sogra ao ver os armários embutidos no meu apartamento? Simples. Muito simples. Você quer ver como é que é? Bom. Você pega a pena que foi aplicada na sentença. Agora, prescrição da pretensão executória já tem uma pena. Eu já tenho uma pena aplicada na sentença condenatória. Muito bem. Esta pena aplicada na sentença condenatória é a pena que vai ser executada. O prazo de prescrição da pretensão executória é calculado sobre esta pena. Então é muito fácil. Pega a pena que foi aplicada na sentença condenatória, a pena que o Estado quer executar e joga essa pena na tabelinha do artigo 109. Se a pena é inferior a um ano, o Estado tem três anos para executá-la. Se a pena é igual a um e não excede a dois, o Estado tem quatro anos para executá-la. Se a pena é superior a dois e não excede a quatro, o Estado tem oito anos para executá-la. E assim por diante. Menos de um prescreve em três, de um a dois prescreve em quatro, mas de dois a quatro prescreve em oito, mas de quatro a oito prescreve em doze, mas de oito a doze em dezesseis, mas de doze prescreve em vinte. Tabelinha do artigo 109. É só pegar e jogar lá. Abra o artigo 109, joga a pena ali, e você vai ter imediatamente o prazo da prescrição da pretensão executória. Esse é fácil, né? Com algumas observações. Cuidado sempre. Se o condenado era menor de vinte e um anos na data do fato, esse prazo de prescrição é reduzido pela metade. Se esse condenado era maior de setenta anos na data da sentença, o prazo de prescrição é reduzido pela metade. Então você pega a pena, joga na tabela do artigo 109 e obtém o prazo prescricional. Ao obter esse prazo prescricional, presta atenção, se ele for menor de vinte e um anos na data do fato ou maior de setenta na data da sentença, este prazo será reduzido pela metade. É esse o prazo que você vai executar. Cuidado. Aí evidentemente estamos falando para um público generalizado, mas você vai fazer prova, vai fazer concurso. Quando você tem um caso prático e aparece data de nascimento, cuidado, provavelmente o infrator era menor de vinte e um anos na data do fato ou maior de setenta na data da sentença. É pra você pegar a pena, jogar na tabela do artigo cento e nove e obtindo o prazo prescricional, dividi-lo pela metade. Artigo cento e quinze do código penal. A menoridade relativa, menor de vinte e um anos na data do fato, e a maioridade senil, maior de setenta na data da sentença, reduzem pela metade tanto a prescrição da pretensão punitiva, quanto, aula de hoje, a prescrição da pretensão executória. Só isso, Capês? Não, outra observação. Se ele for reincidente, o prazo da prescrição da pretensão executória será aumentado em um terço. Joga na tabelinha do cento e nove, obtém o prazo. Se ele for reincidente, aumenta em um terço. Como é que é isso, Capês? Vou te explicar. Ele foi condenado. A condenação transitou em julgado. Muito bem. Após a condenação transitar em julgado, ele pratica outro crime. Tornou-se, portanto, reincidente. Nos termos do artigo 63 e 64 do Código Penal. Praticou outro crime após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tornou-se reincidente. Capês? Isso aí vai aumentar em um terço o prazo? Não. não aumenta nada. Ele praticou o crime e tornou-se reincidente. Mas o prazo da prescrição não vai ser aumentado. Atenção. Este segundo crime que ele cometeu, este segundo crime que ele cometeu e que o tornou reincidente, quando ele for condenado por esse crime e o juiz reconhecer nesta condenação a reincidência, o prazo de prescrição da pretensão executória desta segunda condenação em que ele tornou-se condenado como reincidente, este prazo é que vai ser aumentado em um terço. Portanto, a prática do crime não aumenta em um terço o prazo da condenação anterior. Vai aumentar em um terço o prazo da condenação deste crime que ele cometeu, caso ele venha a ser posteriormente condenado. Outra questão. Súmula 220 do STJ a reincidência só aumenta em um terço o prazo da prescrição da pretensão executória. A reincidência não aumenta em um terço o prazo da prescrição da pretensão punitiva. Tá certo? Isto é súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça. Tá claro? Muito bem. Outra coisa importante. A prescrição da pretensão executória é prazo de direito penal. Exclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final. Caindo em feriado sábado ou feriado o sábado é considerado feriado não se prorroga caindo no domingo não se prorroga caindo no sábado ou feriado não se prorroga. Tá claro? Você se distraiu? Não, é que de vez em quando tem uma movimentaçãozinha aqui programa ao vivo, hein? Então é prazo de direito penal caindo em domingo sábado ou feriado não se prorroga é prazo fatal caiu ali e morreu prazo de direito penal exclui-se inclui-se o dia do começo exclui-se o dia do final faz e faz ó vamos dizer que hoje seja dia 1 muito bem dia 1 quanto vai ser daqui 5 dias? Vamos ver que o prazo é direito penal? Vamos lá 1 2 3 4 5 então eu tô no dia primeiro segundo terceiro quarto quinto agora vamos excluir o dia do começo dia 1 quanto vai ser daqui 5 dias? 2 3 4 5 6 quando você inclui o dia do começo vai ser sempre aquela data com o prazo menos 1 dia 1 mais 5 seria dia 6 eu tiro um dia então resumindo prazo de direito penal conta isso de acordo com a regra do artigo 10 do código penal inclui-se o dia do começo excluindo-se o dia do final não se prorroga ainda que termine em domingo ou feriado tá claro? e pega lá e joga na tabelinha do artigo 109 muito tranquilo bom o que que é causas interruptivas da prescrição? o que que é isso? causas interruptivas da prescrição causa interruptiva é aquela que interrompe causa que interrompe é aquela que zera o prazo tá certo? bom quais são as causas que podem zerar o prazo? então tá correndo o prazo correndo, correndo, correndo bum zerou começa tudo de novo vamos usar também o bom senso vamos usar a lógica o jeito que foi condenado fugiu expediu o mandato de prisão o estado tá procurando tá correndo o prazo o estado tentando localizá-lo e o prazo correndo e o prazo correndo e o prazo correndo o estado procurando e o prazo correndo o estado procurando e o prazo correndo o estado procurando e o prazo correndo aí surge um fato que interrompe a prescrição parou zerou o que que pode interromper um prazo de prescrição da pretensão de executar a pena a captura então o início do cumprimento da pena zera o prazo prescricional zera o prazo da prescrição da pretensão executória aí ele foge voltou a correr a prescrição capturou ou seja o reinício da execução da pena interrompe novamente a prescrição então o início ou continuação do cumprimento da pena interrompe a prescrição e a segunda causa que interrompe a prescrição é a reincidência tá claro como assim ele foi condenado não foi condenado transitou em julgado transitou em julgado após o trânsito em julgado da condenação ele pratica um novo crime não tornou-se reincidente muito bem ele tornou-se reincidente após o trânsito julgado da condenação ele tornou-se reincidente porque praticou um novo crime a prática desse novo crime não aumenta em um terço o prazo prescricional só quando ele vier a ser condenado por esse novo crime é que o prazo da execução desse novo crime é que será aumentado em um terço porém a prática desse novo crime embora não aumente o prazo da prescrição que vinha ocorrendo interrompe no momento em que ele praticou o novo crime zerou o prazo prescricional então foi condenado a condenação transitou em julgado começou a correr o prazo quando ele começa a cumprir a pena quando ele recomeça a cumprir a pena ou no momento em que ele pratica um novo crime e se torna reincidente no ato da prática do crime zera e interrompe a prescrição da pretensão executória muito bem e as causas suspensivas causas suspensivas ao contrário das causas interruptivas não zeram a causa suspensiva apenas susta repetindo suspende o prazo prescricional então está correndo a prescrição houve uma causa suspensiva para o prazo quando recomeçar recomeça pelo tempo que faltava ao contrário da interruptiva que zera a prescrição a interruptiva zera começa tudo de novo interruptivas início do cumprimento de pena continuação do cumprimento da pena prática do novo crime tornando o reincidente causas suspensivas não zera corre pelo tempo que faltava qual é a causa suspensiva enquanto ele está preso por outro motivo estando preso por outro motivo suspende-se a prescrição então pode acontecer você sabe que estão informatizando mas ainda pode acontecer o sujeito está sendo procurado pela justiça de um estado e está preso em flagrante prisão temporária prisão preventiva ou cumprindo pena por outro motivo em outro estado e não há comunicação enquanto ele estiver preso por esse outro motivo o prazo de prescrição da execução da pena dessa condenação não começa a correr ou não corre fica suspenso quando ele sair o prazo dessa prescrição volta a correr então enquanto ele estiver preso por outro motivo muito bem diminuição do prazo pressional nós já falamos e para acabar prescrição da pena de multa como é que se dá o prazo de prescrição da pena de multa quer tomar uma aguinha quer relaxar um pouco ou podemos prosseguir estou vendo aqui o pessoal está escrevendo pode prosseguir então vamos seguir prescrição da pena de multa primeiro prescrição da pretensão punitiva como é que se dá a prescrição da pretensão punitiva da multa muito fácil se a multa está prevista em lei junto com uma pena privativa de liberdade se o tipo penal prevê multa mais pena privativa de liberdade ou multa alternativamente com pena privativa de liberdade multa e prisão multa ou prisão se a multa estiver prevista cumulativa ou alternativamente com a pena privativa de liberdade multa e prisão multa ou prisão o prazo de prescrição da multa será o mesmo da pena privativa de liberdade porque o artigo 118 do código penal diz que as penas mais leves prescrevem junto com as penas mais graves então previsto prevista a multa alternativa ou cumulativamente com pena privativa de liberdade seu prazo de prescrição será o mesmo da pena privativa de liberdade isto é prescrição da pretensão punitiva se a multa for a única prevista prescreverá em dois anos aí como não tem a pena privativa não pode ser o mesmo prazo dela então será dois anos então multa prevista isoladamente dois anos multa prevista com pena privativa de liberdade o mesmo prazo da pena privativa de liberdade o mesmo prazo de prescrição que tem a pena privativa de liberdade multa que foi a única aplicada dois anos multa que foi aplicada junto com pena privativa de liberdade o mesmo prazo da pena privativa de liberdade então é muito fácil quando a multa estiver sozinha dois anos quando ela estiver prevista ou aplicada com pena privativa de liberdade o mesmo prazo da pena privativa de liberdade Isto vale só para a prescrição da pretensão punitiva. Se for prescrição da pretensão executória, é totalmente diferente. Como é que se dá a prescrição da pretensão executória da pena de multa? Bom, para fins de prescrição e para fins de execução, a pena de multa aplicada por juiz criminal será considerada dívida de valor. Portanto, ela recebe o tratamento de dívida tributária. Em outras palavras, qual a consequência? Primeiro, a multa, se não for paga, não pode mais ser convertida em pena privativa de liberdade. Ela deixou de ter caráter penal, ela passou a ter um caráter de dívida de valor. Então, qual é o prazo de prescrição? Olha, transitada em julgada a multa, você vai executar a multa, vai ter que ser extraída uma certidão do processo criminal. Olha só, é multa penal, é aula de direito penal, não é direito tributário, hein? Vai extrair uma certidão da sentença condenatória penal, vai mandar para a Procuradoria Fiscal Federal, se for Justiça Federal, Estadual, se for Justiça Comum. Manda lá para a Procuradoria Fiscal, a Procuradoria Fiscal inscreve na dívida ativa e entra com execução fiscal no juízo cível. As comarcas que têm vara da Fazenda Pública, na vara da Fazenda Pública. E cobra a multa ali. e esquece o Código Penal. Aplica-se a legislação do Código Tributário Nacional. O prazo de prescrição é o de cinco anos, do Código Tributário. As causas interruptivas e suspensivas são da legislação tributária. Quem cobra a multa é a Procuradoria Fiscal e ela não pode ser convertida em detenção em hipótese alguma. Esta é a nossa prescrição da pena de multa. Muito bem. Um último comentário. Eu deixei aqui, não sei se conseguimos colocar um quadro para ele. Se puder, pode dar uma olhada aqui. Olha os pessoal. Só uma observação importante. No caso de concurso formal e crime continuado, vocês sabem, concurso formal aplica-se uma pena aumentada de um sexto até metade. Crime continuado aplica-se a pena de um dos crimes aumentada de um sexto até dois terços. Você desconsidera o aumento decorrente do concurso formal ou da continuidade delitiva. Você pega só a pena base e joga na tabela do artigo 109. Não serão computados os aumentos decorrentes do concurso formal e do crime continuado. Era isso que tínhamos para falar a respeito da prescrição da pretensão executória. A próxima aula eu estou querendo falar sobre teoria do crime. Todas aquelas teorias do fato típico. Abordar um pouco a teoria funcionalista na linha de Roxin, na linha de Jacobs. Toda a evolução do direito penal. Dar um pouquinho de base filosófica para o direito penal, porque essa parte é importante. É a base que sustenta tudo o que vem depois na parte especial. E estamos também já selecionando novos temas de processo penal. Tá legal, gente? Vamos dar um breakzinho, um intervalozinho, para prestigiar a nossa língua mãe. E voltamos para responder as perguntas. Até lá.